Olá a todos, graças e paz. Eu quero fazer um comentário e trazer uma informação que eu achei meio interessante porque eu estava escutando uma pregação de um diácono esses dias e ele falou sobre o vale dos ossos secos. E eu, como de costume, eu tenho que ficar folhando a palavra de Deus. Eu fico ali vendo aquelas variantes cruzadas, que são aquelas letras que você encontra nos versículos pequenos que fazem uma ligação para outro texto. Cheguei em casa, fui pesquisando as bíblias que eu tenho de estudo. Todas elas têm essa variante cruzada. Pentecostal, Bíblia Dei, que é plenitude, várias bíblias. Até mesmo em uma bíblia que eu ganhei, que foi uma das primeiras que eu ganhei há 14 anos atrás, no início da minha caminhada. Está até bem já velhinha ela. Tem aqui essa variante cruzada, vou colocar aqui para você ver. Então eu achei bem interessante e o pastor Felipe tinha feito um vídeo sobre isso que eu não tinha visto. Eu vi depois sobre ensinando as pessoas a manusear as variantes cruzadas e eu achei bem legal. Eu tenho estado em falta com os irmãos, eu não tenho feito muitos vídeos, mas mudou o meu horário de trabalho aqui. Então eu fiquei um pouco meio perdido nas minhas programações diárias. Deus tem dado graça para o pastor Felipe, ele tem feito bastante vídeo e eu louvo a Deus pela vida dele porque realmente alguns estudos eu tenho conseguido acompanhar, eu puxo no áudio para escutar e tem sido de bênção. Que os irmãos continuem aí, os novos irmãos que estão chegando. Deus abençoe você, os seus estudos e que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Então eu quero, sem perder tempo aqui, ler o capítulo 37, já fazer a ligação com a variante cruzada que eu tinha visto. Eu não vou ler todo o capítulo 37, sugiro que você leia o Vale dos Ossos Secos, que vai falar sobre a restauração da casa, de toda a casa de Israel. O reino de Judá foi exilado para a Babilônia. Ezequiel profetiza uma restauração e isso acontece justamente relacionado ali ao Cristo, ao Messias. E o Vale dos Ossos Secos está apontando sim para a igreja de Cristo Jesus, o povo de Deus. Então eu sugiro que você até, você que é novo no canal, entre na playlist O Mistério de Cristo. Ali você vai ter muita informação que o pastor Felipe trouxe a respeito das duas casas, um só povo, do mistério de Cristo, união de judeus e gentios no corpo de Cristo. Isso é muito importante, ok? Você tem essa estrutura do capítulo 37, depois que você tem o Vale dos Ossos Secos, logo em seguida entra o texto. O Filho do Homem pega a vara de Judá e a vara de Efraim, que elas se unem na mão desse Filho do Homem, que está relacionado com Cristo. Sempre quando essa expressão Filho do Homem aparece, você vê ele nos Evangelhos. E vai dizer que esses dois enos não serão mais divididos, mas serão um. Por quê? Quem é esse que une? É Cristo que está unindo Judá e Efraim. Por que Efraim? Só para os irmãos aqui rapidinho entender. Quando Israel, nós temos que entender de vários pontos de vista. Israel unido, doze tribos. Depois, no reinado de Salomão, esse reino foi rasgado e aconteceu isso de fato. No reino de Salomão, de Roboão, que o próprio Deus dividiu as doze tribos. Deu dez para Jeroboão, uma Efraimita, e deu duas tribos para Roboão, filho de Salomão, por amor a Davi, que é a tribo de Judá, a tribo de Benjamin e alguns levitas que exerciam o sacerdócio. A capital dessas dez tribos ficou Samaria e Jerusalém seria ali do Reino do Sul. Vamos ler o texto aqui, que se encontra no versículo 7. Então profetizei, segundo me for ordenado, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra osso. Se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles. Cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem. E diz eles assim, diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei, como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles. Aqui está a referência de ligação para Apocalipse 11, 11. E viveram e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então o Espírito entrou sobre esse exército numeroso. E aí vai dizer, então disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que diz, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Deus está dizendo que vai abrir a sepultura e vai trazer o seu povo para a terra de Israel. Isso não está falando claramente da ressurreição? A ressurreição dos mortos? Se está falando de ressurreição, isso acontece na vinda de Cristo. E é interessante que esse texto, que eu disse lá da variante cruzada, vai para Apocalipse, do capítulo 11, versículo 11, que diz, Olha que coisa incrível. A referência cruzada de todas as Bíblias, eis a ligação de Ezequiel 97 e Apocalipse 11. Nós temos que meditar nesses dois textos. Em Apocalipse 11 está falando das duas testemunhas, que subiu, o Espírito entrou neles, o Espírito de vida, ou seja, eles estavam mortos por três dias e meio, entrou o Espírito de vida sobre eles, e eles se levantaram e subiram nas nuvens. Jesus Cristo não vai vir nos ares, sobre as nuvens? Então, por isso que é interessante a gente analisar, juntamente com Ezequiel. Mas Ezequiel fala que é uma multidão, um exército numeroso, que é toda a casa de Israel. Então, isso já vai desconstruir a ideia que essas duas testemunhas estão ligadas com dois personagens, duas pessoas em específico. Quando você vê em Apocalipse 11, você vê que essas duas testemunhas são os dois castiçais, os dois candelabros. E na interpretação do próprio livro de Apocalipse, candelabros estava apontando para sete igrejas. Os sete candelabros são as sete igrejas. Por que dois candelabros? Porque ele está apontando justamente para igrejas que não receberam repreensão, foram irrepreensíveis, que é a Esmirna e a igreja de Filadélfia. Então, essas igrejas, uma que está morrendo, Esmirna, está sendo perseguida por dez dias ali, está dizendo o texto. Estão sendo provados pela morte, pela espada. E Filadélfia está sendo preservada em vida. É o contexto da vinda de Cristo. Quando Cristo vier, você tem os mortos, que ressuscitarão primeiro, como Paulo disse, e os vivos serão arrebatados. Então, esses três dias e meio, dentro da profecia de Apocalipse, está apontando para tempo, tempos e metade de um tempo, que são 42 meses, três anos e meio, três dias, porque está apontando para 70 semanas. E resta ainda uma semana. Tem um hiato. Isso tem um estudo aí no canal. E você tem os três anos e meios finais, que é a grande tribulação. Então, o que eu aprendo com esse texto de Ezequiel, fazendo uma ligação com as duas testemunhas, que não pode ser duas pessoas literais, baseado nessa variante cruzada. Que todas as Bíblias, inclusive a Bíblia Pentecostal, que também tem a mesma referência cruzada, que eu não concordo muito. Tem umas coisas interessantes, sim, alguns estudos, mas sobre a questão estacatológica, eu não concordo, porque eles são dispensacionalistas e eles dividem Israel e igreja. Então, eles falam que o povo judeu tem uma promessa específica e para a igreja tem outra. Sendo que a gente vê nas Escrituras que tudo foi unido no corpo de Cristo. Então, isso é muito importante. Mais para frente, eu desejo mesmo fazer um estudo bem detalhado sobre essa questão de um só povo, trazendo desde a dos filhos de Noé e buscando todos os textos, até chegar na nova aliança, que a nova aliança é feita com a casa de Judá e com a casa de Israel. E ali os gentios estão inclusos. Onde que os gentios entram? O gentio, as nações entram através do reino do norte, que foi disperso sobre todas as nações, como diz o profeta Amoz. Ok? Então, essa referência cruzada que eu queria deixar para você meditar. Se você tem a sua Bíblia, confere aí. Faça uma análise, uma meditação. O Apocalipse é um livro que você não tem que se ler linearmente. Eu quero deixar aqui uma dica para vocês. Apocalipse 11, no versículo 15, já tocou a sétima trombeta. A sétima trombeta é a última trombeta, que está ligada com 1 Coríntios 15, a última trombeta. Ali já é a volta de Cristo, mas ainda nós temos o capítulo 12, 13 e 14. Mas esses capítulos seguintes são relatos que vão detalhar aquilo que já foi falado. É assim como os filmes flashback que nós vemos, né? Aqueles filmes que aparecem, já a cena do final e no desenrolar do filme você tem ali os detalhes que você fala, poxa, interessante esse final. Agora que eu entendi. Então é a mesma coisa do livro de Apocalipse. É um ciclo de flashbacks. Como é que você identifica isso? Nos próprios textos, ele vai te trazendo... É um quebra-cabeça que vai puxando uma coisa, uma com a outra. Como é que eu vou conseguir discernir esse quebra-cabeça? Primeira coisa que você tem que fazer é você memorizar aonde que se encontra cada situação. Por exemplo, você pegar ali Apocalipse 7, está falando 144 mil. Apocalipse 14, 144 mil. São dois 144 mil ou não? São o mesmo, mas de ângulos diferentes. Você tem ali no capítulo 6, os selos. Aí depois ali no capítulo 8 vai começar as trombetas. Nove também, trombetas. No capítulo 9 já tem trombetas com ai. Três ais ali, quinta, sexta, sétima trombeta. Que vai fazer uma ligação com sete flagelos. Então é essas ligações. E para você fazer isso, você precisa pelo menos memorizar todos os pontos de referência em Apocalipse. Juntamente com os profetas, a lei, a carta dos apóstolos. Porque vira e mexe você vai ver no Apocalipse assim. Cântico de Moisés. Opa, vou para o Cântico de Moisés. Vou analisar para entender aqui que está em Deuteronômio, o Cântico de Moisés. Então é bem interessante a gente analisar todos esses fatores. Você que é novo no canal, que você possa estudar com afinco, com amor às Escrituras. E que esse amor possa passar para outras pessoas sim. De conhecer a Cristo, de cumprir a sua palavra. Porque nós sabemos que os dias estão se aproximando. Muitas coisas estão acontecendo. E eu até queria deixar aqui na descrição, né? O meu canal pessoal, esse canal, é um canal que eu tenho feito aí alguns vídeos. Foi poucos vídeos em relação à geopolítica. E isso envolve também escatologia. Quando você estuda escatologia, você está estudando sobre reinos que vão cair, reinos que vão se levantar. E nós estamos orando para o reino do anticristo. Isso envolve as questões políticas atuais. Então eu vou fazer comentários ali sobre as minhas impressões. Vou citar alguns pontos que eu tenho, assim, meio que já uma definição em relação ao que vai compor ali o reino do anticristo. E aí eu vou citar algumas ideologias. Então eu não vou fazer isso no canal do curso bíblico, porque aqui é direcionado para realmente a gente estudar a palavra de Deus. No meu canal pessoal já é mais uma coisa que eu tenho mais liberdade para falar nomes, para citar as ideologias. Então isso eu não vou fazer no curso bíblico online. Amém? Deus abençoe a sua vida. Se inscreva no canal, você que não é inscrito. Curta os nossos vídeos. Compartilhe aquele que você gostou. E fique na paz de Cristo Jesus. E se inscreva no canal, você que não é inscrito.